sejam todos muito bem vindos ao nosso canal mini pomares meus amigos fazendeiros e fazendeiras tudo bem olha pessoal hoje tivemos uma oportunidade incrível de vir visitar o sítio onde são produzidas as palmeiras pupunhas são estas mesmas palmeiras que daqui a 16 meses com certeza vão estar alimentando muitas famílias muitas pessoas pessoal essa fase aqui que vocês podem ver no vídeo é chamada na nossa literatura de plântula após um período aí de mais ou menos 60 dias essas sementes que vieram lá do peru foram importadas do peru elas começam a vir a germinação é muito bonito né você vê as primeiras folhas se desenvolvendo e tomando seu lugar ao sol maravilha pessoal hoje é um dia muito feliz porque apesar de todos os nossos problemas cotidianos o estresse do dia a dia a gente percebe que a natureza ela dá uma resposta bem significativa para as nossas expectativas futuras e o interessante disso tudo é que não precisa muito esforço para você poder desenvolver essa cultura em seu sítio na sua chácara justamente porque a pupunha de qualidade ela é muito fácil a germinação dela vocês podem ver aqui que a gente usa como substrato padrão a cinza carbonizada de arroz e esse substrato pessoal é muito fácil ser encontrado inclusive eu vou deixar na descrição embaixo vocês podem comentar como é que vocês podem conseguir substrato para colocar na sua produção aí do seu sítio tá bom aí vocês podem até perguntar mas por que a gente usa a cinza carbonizada porque é assim depois de nós temos feito todo um estudo uma preparação de vários tipos de solo a gente descobriu que a cinza carbonizada de arroz depois da queima ela 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 consegue reter bastante umidade e tem grande capacidade de nutrientes para que as sementes elas consigam se germinar facilmente e isso a gente pode usar para palmeira azul para palmeira fênix a gente pode usar para palmeira garrafa e a cinza carbonizada ela ela tem uma grande aceitação pela semente e facilmente ela vai germinar tá então é isso aí eu convido vocês a aplicarem esse tipo de substrato na sua cultura e você vai ter um grande primeiro ganho porque é muito interessante tá tá pessoal bom então é isso aí aí mais uma visão para vocês terem uma ideia e depois dessa fase aqui a gente transfere as as plântulas para o saquinho e elas vão crescer e elas vão crescer obrigado